Bom, agora é realidade realmente o espaço Jardim Sensorial aqui no Espaço Gaiamiga, realmente um espaço que ficou bonito e que a comunidade terá acesso a partir de agora. A gente vai conversar com a professora Leonice, ela que é, enfim, a idealizadora do projeto, enfim, que trouxe para cá isso aqui para contribuir com a comunidade. Professora, mais um projeto que agora realmente é realidade. Pois é, Mário, pessoas amadas que estão nos assistindo, esse era um sonho nosso desde 2017, quando a professora Silviane trouxe essa ideia lá do Rio Grande do Sul, e aí eu, a professora Elisabeth e toda a diretoria da CELS, na época, mandamos um projeto para a Petrobras, ele não foi aprovado, mas depois ele entrou como uma ação, um projeto maior da Ecoporé, e hoje nós estamos aqui com essa realidade, um espaço que faltava aqui na região e ainda não é totalmente do jeito que precisa ser, não é o ideal, é o possível, já é o possível. Nós tivemos a felicidade de ter o Matheus, Matheus Lima, que todas as pessoas conhecem, ele foi morador aqui de Rolim de Moura, ele é deficiente visual e ele esteve aqui, e aí assim, ele já foi testando tudo e tem muitas coisas que a gente precisa ir melhorando, né? Mas o Pantapé a gente já deu, esse espaço, ele é aberto à comunidade, só que dentro do projeto da Petrobras, ele está previsto para crianças até 6 anos, para as visitas, né, guiadas e coordenadas, crianças até 6 anos e pessoas com deficiência, cadeirante, deficiente visual. A partir de agora, nós vamos fazer duas visitas por mês, né, as escolas vão ser avisadas, convidadas a trazer as crianças, e vocês estão convidados a vir na primeira visita, para a gente ver, vai ser visita a teste, né, a gente vai ver, porque idealmente a gente sabe como é que vai acontecer, realmente, na prática, a gente vai ver, mas estamos felizes e assim, agradecer a todas as pessoas que nos ajudam, as entidades, vocês da mídia, que estão sempre divulgando o nosso trabalho. O que as pessoas vão encontrar aqui, professora? Porque quando fala espaço, jardim, sensorial, o que elas podem encontrar aqui? Então é bem interessante que chegou uma professora, né, quando a gente fala jardim sensorial, chegou e viu as bancadas, né, nossa, achei que era canteiros no chão. Então, para facilitar para os cadeirantes, os canteiros são suspensos, então nesse espaço que tem os balcões, ficarão as plantas expostas, né, plantas para ser degustada, então tem um canteiro que é do paladar, então as crianças ou os visitantes adultos, cadeirantes ou deficientes visuais, vão poder provar. Então, por isso que são poucas visitas por mês, porque as plantas de uma visita, elas saem detonadas, elas são arrancadas para serem provadas pelo paladar, pelo tato, pelo olfato, tem as que vão ser para cheirar, e aí tem um canteiro que é para visualização, né, então esse tem até as cores, os formatos para visualização, e nós temos o espaço sonoro também, que é onde as crianças vão extrair ruídos, barulhos de vários objetos diferentes. As pessoas costumam dizer, nossa, não tem vigia, não tem ninguém para cuidar, ele é aberto, porque a gente confia nos nossos visitantes, né, então a gente pede para, se estiverem com as crianças pequenas, ajudarem a cuidar do espaço, para não detonar o espaço, para não danificar as plantinhas, né, as plantas do canteiro, as que serão expostas, elas não ficarão aqui, porque elas estão em bandejas, né, então a gente leva e traz, mas alguns elementos ficarão, né, então que preserve, que cuidem, que nos ajudem a manter esse espaço, esse foi o primeiro aqui da região, que eu tenho notícia, né, então a gente quer ser referência, quer cada dia mais melhorar. Se a gente tiver que ficar repondo coisas e consertando, o recurso vai para ir afora, né, então a gente conta com o apoio de todo mundo.